Então, pessoal, dando sequência às nossas correções, peguem aí comigo, por favor, nas páginas 39 a 44 até número 6, tá? Então, na 39, nós temos assim. Complete as frases inserindo uma adjunta de verbal de acordo com a circunstância indicada entre parênteses. Oi, meu filho. Quer sentar no colinho da mamãe? Vem cá. Vou ajudar a mamãe aqui então, tá? Quer ver o faiol? É, olha lá o faiol. Olha lá ele. O faiolzinho aqui. Aqui o faiolzinho aqui na sua foto. Ó. Vai aparecer. A estrelinha. A estrelinha aí, ó. Das crianças, ó. Então, olha só. Aqui eu coloquei... Porque é uma questão pessoal. Eu coloquei alguns adjuntos adverbiais, mas vocês podem ter colocado outros que estarão corretos também. Então, na primeira eu coloquei o mais de intensidade. Na segunda eu coloquei o melhor para modo. Na terceira eu coloquei hoje para tempo. Na quarta eu coloquei no deserto para lugar. E na última eu coloquei o sim para afirmação. Analise o título fala sério mãe. O que o termo mãe indica? Está indicando com quem se fala. É possível saber quem é o emissor, ou seja, quem fala? Já que ele está se dirigindo à mãe, a gente pode dizer que o emissor é a filha. É correto afirmar que sério está... Está derrubando o menino, mãe. Oi? Está derrubando o menino? Está derrubando o menino? Não, é porque ele está olhando as estrelas. Está olhando o céu. Olha os olhos dele, ó. Olhando para o céu. É correto afirmar que sério está relacionado ao verbo, né? Fala. A palavra sério no contexto é um adjetivo ou um adverbo? Aqui a gente pode dizer que é um adverbo justamente porque está relacionado ao verbo fala. Se estivesse relacionado à palavra fala como um substantivo, aí seria um adjetivo. Então, aqui mostra um modo como se fala, tá? Temos o que significa a expressão fala sério. Olha, expressa dúvida ou descontentamento, né? Pode ser equivalendo à expressão não acredito ou como assim? Isso. Essa questão 23 é pessoal, né? Se te interessou, qual ideia que você faz dessa capa. Filho, não pode mexer nessa agora, tá? Só depois a mamãe deixa você mexer no quadro. Vamos ajudar a mamãe aqui. Na página 40, temos no título, há três adjetivos qualificando o substantivo garoto. Esses adjetivos refletem características permanentes, ele é assim, ou transitórias, que ele está naquele momento. Tímido e nede são permanentes. Já apaixonado é transitório, né? Depois, por que a palavra ligeiramente está entre parênteses, apresente uma hipótese? Então, a gente pode pensar que ela usou os parênteses para destacar, né? Porque pode causar estranhamento ao leitor. Uma diferença que ele quis mostrar das qualidades. A que palavra ligeiramente se relaciona? Ao adjetivo apaixonado. A que classe gramatical a palavra ligeiramente pertence? Ela é um advérbio, tá? E ela mostra intensidade. É a mesma coisa que um pouco. No título do livro de Thalita Rebouças, Ligeiramente Expressa, Circunstância de Intensidade. Temos uma questão na página 40, que termina na página 41 da Prova Brasil. O gabarito dela é C. Na 42, temos uma resenha de O Caso de Sainte-Fiacre. E depois, algumas questões explorando essa resenha. Na 1 da 43, é de que dados sobre o livro são apresentados na ficha técnica que abre o texto. Nós temos o título em português e no original, O autor, de que série faz parte. A editora, o número de páginas, ano de publicação, ano de comprar. E também apresenta a resenhista Leroy. Antes de iniciar o desenvolvimento do texto, a resenhista declara sua opinião sobre o livro. Copie o trecho. Ela abre aspas. Me decepcionei como autor. Fecha aspas. Ponto. Ela é positiva ou negativa? Óbvio que é negativa. Quais elementos que explicam essa avaliação são apresentados? Que explicam essa avaliação são apresentados? Grife no texto. Nós temos aqui, mais para o final, a expressão Não há muito desenvolvimento de nenhum dos personagens apresentados. E temos também A diagramação É muito simples. A fonte um tanto pequena E notei poucos erros de ortografia. O que a resenhista aponta Como um ponto positivo do livro? Ela fala sobre a capa, tá? Que foi provavelmente aquilo De que eu mais gostei no livro Os flocos de neve Dão um efeito lindo E ela ainda é aveludada Releio o trecho final da resenha Releia esse trecho Reforça a opinião inicialmente apresentada Ou diverge dela Então, ela acaba Retoma, né? Essa questão Porque ela usa, né? Fiquei realmente triste E decepcionada com este livro Reforça, né? Livro curto Personagens mal elaborados Explorados Enredo fraco São expressões que mostram A decepção Da leitura A resenhista Pretende ler Outros títulos do autor? Não pretende Quando ela diz Talvez ele tenha Perdido uma leitora Ela reforça essa ideia Já finalizando aqui Na página 44 A questão A Do 5 É Porque ele fala Que organizou o texto Em tópicos Ele coloca a sinopse A trama Protagonista Os personagens secundários Capa Diagramação Escrita E concluindo Então Se você gostou Dessa estrutura Te facilitou a leitura Aí você vai colocar Ou se você acha melhor O corpo Da resenha Em parágrafos Não em tópicos Então aqui Vai depender da sua visão Eu gostei Eu achei que facilitou Ainda mais que ele colocou Em rosa Com uma cor diferente Uma fonte diferente Então acho que Essa diferenciação De cores No contexto E também Por serem trechos Curtos Facilitam O entendimento De quem Está buscando Uma opinião Também é uma questão Pessoal A B Tá Também explorando Essa questão Da estrutura Em tópicos A autora Destacou em negrito Alguns trechos do texto Por que ela fez Esses destaques Né Porque correspondem Aos pontos Em que ela explica Por que se decepcionou Com o livro Então Como é uma resenha A opinião dela Destacada Ressalta Tá Da maior ênfase Por isso que ela colocou Dessa forma Assim Uma hipótese Você pode ter pensado Diferente E de repente Né Queira colocar Tá bom Então aqui A gente encerra Nossa correção De hoje Qualquer dúvida É só falar Tá bom Olha lá Rafa Terminamos o nosso vídeo Tá bom Agora manda beijo Para o pessoal Do sétimo ano Fala assim Olha lá Ali Manda beijo Ai que delícia Até a próxima gente Tchau